Temos sempre o mesmo objetivo, que é vencer o jogo, contra uma equipa que sabe o que faz, com rotinas já bem trabalhadas, já com um ano de trabalho, muitos deles, que iniciaram muito bem, depois há uma normalização, digamos assim, de uma equipa de qualidade, um treinador de qualidade, com várias soluções, e o que nós queremos fazer é fazer mais uma vez aquilo que fizemos das outras vezes, sair da Liga dos Campeões e perceber que o campeonato é muito importante para nós, é a nossa prioridade, e fazer essa ligação. Nós ainda não saímos da Liga dos Campeões, digamos assim, oficialmente, mas já estamos a pensar voltar lá. Portanto, passa muito por ganhar os nossos jogos, e é isso que nós vamos tentar fazer agora, amanhã. Eu vejo com agrado de outros treinadores a reconhecerem a capacidade do Mateus, acho que ele pode ser muito melhor, acho que ele tem que ficar contente com os elogios, mas não ligar muito. O futebol é o dia-a-dia, ele tem que provar sempre no dia a seguir que o jogador que ele é, e relembrar também o que foi o início do ano, que perdemos um jogador, neste caso o João Mário, que jogou na posição dele durante todo o ano, e houve muita gente que não concordou com a aposta, digamos assim, mais séria, já era muito séria, mas mais séria no Mateus Nunes, ele aproveitou, e portanto ele tem que ver que no início da época não era o pior, agora não é o melhor, tem que trabalhar e tem que manter o nível, porque é muito importante ele manter a concentração, o nível, para estar sempre assim como ele tem estado ultimamente. Portanto, quanto a mim, eu lancei-o, mas lancei-o como poderia ter sido outro treinador, era muito claro que ele era um grande talento, agora eu acho que ele ainda pode melhorar muito e tem muito a trabalhar. Em relação às ausências, nós temos jogadores suficientes e com qualidade para fazer frente ao Estoril, também vamos voltar a levar o Dário, por exemplo, e isso abre sempre espaço para nós continuarmos com o nosso projeto, e isso é muito importante para nós. O Estoril sempre foi uma equipa que defendeu muito bem, que contra nós variou entre uma linha de 5 e uma linha de 6, é forte na transição, volto a dizer, teve um período de melhor, se calhar mais qualidade no início em termos futbolísticos, mas as ideias e a forma de estar está sempre lá. Portanto, nós sabemos que no campeonato há oscilações, e temos a certeza que o Estoril vai ser um jogo muito difícil, onde eles vão estar à vontade, volto a dizer, para além da vitória que tiveram, jogar em alvalade, retira-lhes completamente a pressão, e tendo bons jogadores, vão fazer, de certeza, um bom jogo. O que nós temos que fazer, é sermos muito intensos, temos a obrigação de vencer, temos essa necessidade, e portanto, esse é o nosso objetivo. Lusa. A causa das incidências no Dragão, e tendo em conta também o discurso de união que teve no fim, mas depois dos castigos que saíram durante esta semana, o que eu lhe perguntava era se a equipa sai fortalecida ou fragilizada para os próximos jogos, e também tendo em conta que saiu do Dragão com os mesmos 6 pontos de diferença, se esses 6 pontos são recuperáveis até o final do campeonato. Sim, enquanto houver, enquanto matematicamente for possível, sabemos que, obviamente, era melhor ganhar, perder seria mesmo muito difícil. Estão 6 pontos, o Porto não perde muitos pontos, nós temos que fazer os nossos, jogar os nossos jogos, acreditar sempre, não sabemos o que vai acontecer para, em cada jornada, há sempre jogos difíceis, e quanto mais o campeonato se adianta, os jogos se tornam ainda mais difíceis, de clubes a lutarem por cada ponto, ainda com mais convicção, relembrar também que é muito importante para nós, tendo o objetivo como o título, mas também a Liga dos Campeões é muito importante para nós, e nós temos que ganhar os nossos jogos, não deixar os rivais aproximarem-se, os que estão atrás, e tentar chegar à frente. Em relação à nossa equipa está sempre forte, em termos de espírito está sempre forte, obviamente, nós somos mais fortes quando podemos contar com todos os jogadores, mas isso é quando existe castigos, e também quando existe lesões. Portanto, a equipa está sempre forte, no seu espírito, podemos vencer qualquer jogo, mesmo com as nossas baixas, mas a equipa seria mais forte se tivéssemos todos disponíveis. Em relação à mensagem especial, não tive uma mensagem especial, sentiu-se, principalmente no primeiro treino, e quando eu digo o primeiro treino, foi ontem, o primeiro treino, realmente, com toda a gente, a preparação do jogo. Senti um pouco no início do treino, falámos que é normal, mal seria se eles não sentissem, mas hoje é completamente diferente. Foi difícil para nós, nós tínhamos também uma ilusão muito grande, acreditamos sempre, e quando acontece alguma coisa assim, como aconteceu no último jogo da Liga dos Campeões, é difícil, mas eu acho que faz parte de uma equipa que está habituada a vencer, e que, independentemente das diferenças, há sempre esse sentimento de uma equipa que ganha e que está habituada a ganhar. Em relação ao Slimani e ao Edwards, o Edwards é um bocadinho aquilo que nós reparámos com o Gart. Também fui questionado aqui porque o Gart foi comprado e eu não dava utilização, digo eu, nós enquanto clube não dávamos utilização, todos precisam de perceber bem as dinâmicas da equipa, até o ritmo do treino é diferente, todos os pequenos pormenores da procura de casa, mudar completamente, a família vir e depois ir embora, todos esses pormenores contam, tenho a certeza que o Edwards vai ser um grande talento, já o é, mas vai ser um grande jogador, é relembrar um bocadinho aquilo que aconteceu com o Gart, que de um momento para o outro cresceu muito, porque já estava cá, já se sentia em casa, e já estava completamente relacionado com os colegas naquilo que tem que fazer. O Slimani tem tido, porque os jogos pedem mais às vezes o Slimani do que o Edwards, tem muito a ver com isso, agora a resposta é, eles estão prontos para ajudar, depende daquilo que precisamos no jogo, mas não há qualquer pressa, porque o nosso plano não é só para hoje, é também para o futuro. Vou deixar isso para quem tem, já falei sobre isso, não quero estar a alongar sobre os castigos, volto a dizer, quero falar de futebol, isso ultrapassa-me, não vai mudar muito, não vai mudar muito, tem que ser uma reestruturação maior no futebol português, eu sou treinador do Sporting, sou um foco no trabalho, e quero deixar isso para quem tem, para quem tem que decidir. Os nossos jogadores, que estão castigados, é trabalhar bem, têm mais tempo para trabalhar aquilo que, certas coisas que não têm, quando têm muitos jogos, e olhar um pouco para o lado positivo das coisas. Em relação à obrigação, temos a obrigação de ganhar, obviamente, esse é importante, porque ganhando uns pontos, de certeza que podemos ganhar, ganhando os três pontos, ganhamos os pontos a um rival que está atrás de nós, sabendo que há duas vagas para as Champions, obviamente, torna-se uma obrigação, e muito importante, não é decisivo, obviamente, mas é muito importante ganharmos ao Estoril. Não, não, é olhar, volto a dizer, é olhar um bocadinho aquilo que foi o Matheus Nunes o ano passado, obviamente, que ele foi mais utilizado, fazíamos uma rotação, se calhar, maior dos médios, e de repente, há jogadores que têm um clique, em termos, não um clique futbolístico, porque eles já o têm, mas entram na equipa e nunca mais saem. O Daniel Bragança é muito importante para nós, eu quero, e é um jogador que eu não quero deixar sair, apesar de, e não vai sair, apesar de ter essa pouca utilização, eu acredito muito nele, tem sido prejudicado também pela capacidade que o Matheus tem demonstrado, mas volto a dizer, houve uma fase até que o Dani estava a lutar por uma posição que seria do Garte, estávamos na dúvida quando foi o jogo que o Benfica, eu próprio não sabia se ia pôr o Dani ou se ia pôr o Garte, o Garte correspondeu bem, e depois tem a ver com o momento de cada um, o Palha também teve a lesão, o que deu, se calhar, dois joguinhos ajuda a consolidar o processo, agora o Dani é um jogador que eu gosto muito, que é prejudicado pelo treinador, mas principalmente pelo rendimento que o Matheus tem atravessado, agora o momento do Dani vai chegar mais tarde ou mais cedo, porque é um grande profissional, é um grande talento, é um jogador de grande qualidade, que terá o seu espaço e será um grande jogador de suporte. que é um particular que é um grande jogador E aí o Dan